E aí pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile Trazendo pra vocês mais novidades e informações sobre o jogo Galera, é o seguinte, eu tenho duas coisas para falar com vocês A primeira delas é sobre novidades que vão chegar ao game, tá bom? E a segunda coisa é sobre a arma GKS, tá bom? É uma grande polêmica aí E galera, vocês vão ver aí o que está acontecendo, tá bom? Então, depois que eu falar sobre esse assunto aqui das novidades, eu vou para o assunto da GKS, belezinha? Então eu vou falar aqui sobre a atualização da comunidade Esse post aqui é um post do Reddit feito pela Activision há uma hora atrás, beleza? Aí eles falam sobre a quinta temporada, o passe de batalha que chegou no game Todo mundo já conhece, aí já está jogando Que é o David Mason e o Reaper, beleza? Os personagens que chegaram no passe de batalha e também o modo de jogo O 2 vs 2, enfim, outras coisas que já chegaram ao game Tá bom? Faz um breve resumo dessa nova temporada Aqui mais embaixo eles falam sobre mais um teste, um beta teste Que vai acontecer na próxima semana Então vamos ficar atentos aí, tá? Eu também já estou atento aqui Qualquer coisa eu informo a vocês sobre esse novo beta teste, tá bom? E também explico como baixar, enfim, tudo que vai acontecer, beleza? Aí fala também sobre datas de eventos Que alguns eventos já estão acontecendo Desafios semanais e principais classificados De ganhar aquelas moedas O modo game game também, pra você ganhar recompensa O modo páscoa O modo páscoa do barrel royale e do multijogador E na próxima semana, tá bom? Novo teste público, beta teste, vai acontecer Não tem data, mas creio que seja na quinta ou sexta-feira Tá bom? Ou também pode ser no início da semana E também fala sobre atualização da loja de créditos Beleza? A lojinha de créditos vai atualizar E espero que, né? Chegue alguma coisa interessante Para os jogadores, tá bom? Estou torcendo que venha uma coisa boa Uma arma nova, né? Vai que, né? Aí também fala sobre Que eles estão recebendo relatórios de bugs De erro das pessoas Vamos ver se realmente estão recebendo Se isso vai funcionar Essas correções de bugs Que estão fora do comum É muito bug Principalmente no Android Beleza? Principalmente no Android Vou falar um pouco mais abaixo E, galera A SM10, né? Foi bufada E vai ser nervada Não entendi muito bem Estabilidade ligeiramente reduzida Maior tempo de extração de ADS Que isso aqui é ADS É a mira Tá bom? A In Downside, né? Uma coisa assim em inglês Eu não me lembro como é que fala Mas ADS significa isso, né? A In Downside Alguma coisa assim É isso, em inglês, né? Maior tempo de extração da mira E velocidade de tiro Geralmente reduzida Então já deram Aquela famosa nerfada na SM10, mano Foi bufada e foi nerfada, mano Record, né? Também aqui, ó Conquista de Battle Royale Mata Mosca Essa aqui é muito difícil Eu não fiz até hoje Que é matar o inimigo No ar Isso é difícil, galera Pra acertar um cara voando É muito bugado Pra acertar o cara Se você acertar um tiro Se você conseguir acertar um tiro No cara voando O cara tem que ser muito ninja Ou é o famoso cagão Tá bom? Creio que eles também vão consertar isso aqui, ó Essa questão de você conseguir acertar seu inimigo no ar Beleza? E também, né? Correções e alterações da AK-47 Que é isso aqui, né? Pô Uma arma totalmente de metal De aço De ferro Com coronha de madeira Não dá certo, beleza? E agora eles corrigiram Beleza, galera? Colocaram agora, né? Um foregrip Um punho decente Na AK-47 Pelo amor de Deus Tá bom? Então agora eles consertaram aqui A AK-47 Tá bom? Madeira seria na versão padrão da AK Tá? Não nessa versão aqui Nossa, fica muito feio, né? Fica de proporcional Beleza? Aí corrigiram aqui Tranquilo? Quer dizer, eles Acho que eles vão corrigir ainda com o patch que vai lançar, né? Vou ver aqui depois Nem testei ainda Aí fala novamente sobre o teste público, né? Que vai acontecer Na próxima semana Ele explica o que é um teste O teste é pra você, né? Pra quem não conhece Um beta teste Você joga tudo antes De chegar na atualização principal Na versão principal E, né? Pra relatar erros Relatar, né? Coisas que não são legais Enfim Pra passar o feedback pra empresa Antes dela lançar Aqueles Aquele conteúdo De forma oficial Tá bom? Então Teste, beta O beta teste Serve pra isso Você joga Passa o feedback pra empresa A empresa tem que corrigir E lança a versão oficial Tá bom? Aí fala sobre o evento de Páscoa Que Na minha opinião Tá muito fraco Em relação A recompensas Tinha Até passado pra vocês Fiz um vídeo Falando num post Que eles iam liberar Itens épicos Só que Esse épicos dele Não foi nada de épicos Armas épicas Né? Não veio armas épicas Tá? Eles prometeram uma coisa E não Entraspa Não cumpriram Ou Colocaram esse épicos Né? De De uma forma Que Pra eles Seria épico Mas pra gente Não é épico Entendeu? Não foi uma coisa Correta Ou foi pra chamar Atenção Enfim Não foi Famosa propaganda Enganosa Tá bom? Não veio nada De interessante Ou né? Pode Rolar mais coisas Daqui pra frente Não sei Tá bom? Vamos esperar pra ver Até o final mesmo Do evento de Páscoa Pra ver o que vai acontecer Mas no momento Só a Type Que salva A BK57 Se não me engano Que salva Também tem essa Ruiz Que é interessante Mas Nada demais Tá bom? Evento bem simples Bem fraco Aí fala sobre Evento do próprio Hunt Que é o caço objeto Evento de Battle Royale Ovo de Páscoa E evento de Ovo de Páscoa Do Multijogador Tá bom? Aqui também fala Nova temporada Novo mês Novos personagens Isso aqui Não preciso falar muito Que é sobre os personagens Que chegaram no passo de batalha Personagens da Ranked E também alguns personagens Da Loja Tem o Spectre Tem o Reaper Puzzle Enfim Coisas Não muito relevantes Para nós jogadores Tá bom? Aí também aqui no finalzinho Fala sobre A questão das trapaças Tá bom? Muitos Ultimamente Estão surgindo muitos Cheaters Hackees Nos jogos Na partida multijogador Principalmente na Ranked Eu até fiz Gravei um vídeo Para o canal Estava ao vivo Jogando E peguei um hacker Nível Hardcore O cara estava dando um tiro No Hipfire E dando HS Entendeu? Matando fácil E eu denunciei E tal Só que não surtiu efeito Porque quando você denuncia E a pessoa que você reporta Toma banho Você recebe essa imagem aqui Tá? Já tem o quê? Duas semanas Que eu reportei O Meliante O cara que estava usando O Cheater E nada aconteceu Marquei a Activision No Twitter Mandei para o suporte Enfim Não surtiu efeito Beleza? É difícil Eu tento me comunicar Com a Activision Com o Call of the Mobile Só que eu não obtenho sucesso Entendeu? Eles não respondem O que eu entendi Porque eu estou observando Que eles não respondem Criadores de conteúdos Que não sejam Estrangeiros Beleza? Tenho reparado Que eles respondem Muitos estrangeiros Lá os gringos Perguntam Eles respondem Agora eu Quando vou Me manifestar Nunca obtive Resposta de nada Nada, nada, nada É Aí hoje eu mandei Uma respostinha Um pouco mais Um Twitter mais mal criado Falei para eles Dar uma atenção Aqui no Brasil Porque no Brasil Tem um público Muito bom do jogo deles E eles dependem Dos criadores de conteúdo Para estar Divulgando E falando sobre o jogo Porque eu sei também Que Jogadores são fundamentais Não tem Soma de dúvidas Mas também Os criadores de conteúdo Tem um Tem um Tem um papel também Importante Na divulgação do jogo Querendo ou não Beleza? É difícil Porque eles não Respondem não Tá Aí fala Sobre a questão De apelação E proibição Que é a Questão Dos Dos hackers Que eles estão Investigando Muitos Muitos hackers Denúncias de hackers Mas Enfim Vamos ver se Vai funcionar Ou não Porque aumentou Muito o número De cheaters Tem que corrigir O anticheater dele Que está bem fraco Tá bom Aí fala sobre Relatórios de bugs Que eu falei Lá em cima Agora eu vou falar Aqui embaixo Que eles estão analisando Alguns bugs Do jogo O do escudo Muitas pessoas estão Com esse problema Do escudo O escudo Fica Na tela Do jogador Quando ele Usa O escudo abre E ele fica na tela Atrapalhando pra caramba A gameplay Da pessoa Congelamento No local No local Isso aqui Acontece comigo Toda hora Que eu jogo No celular Principalmente no Android Estou jogando Até a trava Não só eu Mas como muitas pessoas Também Estão com esse problema Aqui fala No shield Detalhes Ao enviar o spam No botão De implantação O escudo Fica preso Na frente do jogador O status Em investigação Por equipes internas E nenhuma informação Adicional necessária Tá bom Congelamento do jogo No meio da partida O jogo desacelera E congela Status Ainda Coletando informações Dos players E etapas De reprodução Estou analisando ainda Meu amigo Meu amigo Beleza né Falhas na tela preta Nossa Isso aqui Nem se fala Nem se fala Eu estou fazendo live Jogando ao vivo O meu jogo Crash No meio da live É um absurdo Mas isso no Android Tá bom Depois que eu atualizei O Android Para o Android 10 Piorou mais ainda Tá bom Este é extremamente Inconsistente De jogador Para jogador Atualmente Estamos tentando Reunir detalhes Através da comunidade Mínia social E com suporte Ao jogador Mentira Mentira Não recebi Resposta de Posta nenhuma Tá Eu toda hora Estou marcando ele Em relação a isso Tá Porque Cara Eu sou um dos mais Interessados Nisso aqui Tá Vocês pensam que eu não Que eu não Bato na Activision Eu estou batendo direto No Twitter Porque vocês não me acompanham No Twitter Tá Meu Twitter está na descrição Quem me segue lá Sabe o que eu faço Todo dia Vocês pensam que eu fico Ai M2 games Passando pano Passando pano Nada não Eu bato mesmo Porque o jogo está Uma bosta no Android Ai M2 Mas eu jogo Mas no crash Tá bom O seu no crash De mais 100 pessoas Crash Tá bom O seu no crash Mas de outras pessoas Crash Mais de mil pessoas Crash Entendeu Aí não é só você Que existe no mundo Existem outras pessoas Também que jogam o game Então Eu estou brigando Aqui para todo mundo Jogar de forma tranquila O game Sem problema algum Tá Aí fala aqui do Reaper Consertar a voz do Reaper Que ele fala com voz humana Em algumas informações No bate-papo rápido Que são aquelas opções Que você usa no multijogador No Battle Royale Você dá um aviso E também não fala sobre Ele está spamando toda hora Falando onde tem os adversários E tal Que as pessoas Ah esses aí já tem no game Galera Aquela questão do Reaper lá Tá Eu não ligo muito não Eu jogo e Para mim não muda em nada Eu jogo tranquilo Eu nem jogo muito com o Reaper Eu tenho um Reaper lá E nem jogo muito com ele Que ele fica falando toda hora É chato demais Tá bom Mas Eu já fiz os testes Os personagens comuns Não estão falando Igual o Reaper fala Eu fiz o teste Cara Eu fiz o teste Beleza Os jogadores comuns Não estão falando Igual o Reaper fala E tem outra Me falaram que no Prop Hunt No caso do objeto O Reaper está caguetando Os objetos Está falando que tem player Entendeu Então fica mais fácil De você achar Aí fica chato Jogar um Prop Hunt Assim O esconde-esconde Onde o cara te entrega Vou fazer esse teste E vou mostrar para vocês Tá bom Por isso que eu postei O vídeo do Reaper Eu não esquento não Eu jogo Eu não ligo lá No Battle Royale Não ligo não Porque também não é tão fácil Você falar Enemy Inside Mas cadê o inimigo Tu não está vendo ele Tá Ele te avisa Mas tu não está vendo Beleza Mas Os outros adversários Não fazem isso Mais Não fazem Testem aí Beleza Não faz Aí fala também Isso aqui é outra coisa Horrível Servidor do jogo Meus amigos Esse servidor Desse joguinho Eu vou te falar Não sei o que os caras fazem Você está cagado É cagado Servidor cagado Demais Problema de latência Após a atualização Não é após Isso aí já Desde o início Desde o início Após não Isso é desde o início Tá bom Jogadores com 60ms Ou mais Estão enfrentando problemas Com um elástico Nesse aí E a detecção de hit Esse elástico Esse aí é movimento Se eu não me engano E esse hit É o famoso Hitbox Tá bom É É quando você tenta Acertar o alvo E não conta Tá bom O famoso hitbox Aí fala Ainda estamos Coletando informações Sobre esse problema Blá 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 Estou analisando isso Cara O COD Mobile É um dos jogos Com o pior hitbox Eu já vi Na moral Na moral Não tem como O cara Tu está atirando No cidadão Se o cara Deslizar Isso aí Meu irmão Teu tiro zera Não conta nada Não conta nada Às vezes Você atira primeiro Você morre Não conta Entendeu É muito zoado Esse hitbox Ainda mais se o cara Ficar jogando Dirizando Dando slide Slide Deitando Meu amigo Não vai contar Zero tiro Então é um dos piores jogos De hitbox Que eu já vi Contagem de tiro Nossa É muito zoado Não tem que melhorar Não tem que melhorar Muita coisa Em relação A isso Tá bom E Nessa parte Eu vou encerrando Por aqui Falando sobre Essas informações Sobre O que vai chegar Ao game Uma coisa mais interessante Que os bugs Estão sendo analisados Finalmente Os bugs Estão sendo analisados Vai chegar Uma beta Semana que vem E também A loja de créditos Vai atualizar Tá bom Vamos ver O que vai chegar Na loja de crédito Também tem a SM10 Que foi nerfada Foi nerfada E também Essa correção Da K47 Beleza Então agora Vamos para A polêmica Da GKS Bom galera Agora vamos Para a polêmica Da GKS Beleza Vocês vão ver Por que polêmica Vocês vão entender Tá bom No início Da temporada Da Season 5 Agora Que se iniciou Do passe de batalha Tá bom Season 5 Do passe de batalha No passe de batalha Gratuito O jogo Disponibilizou Uma arma A GKS Tá bom Logo no nível 12 Você pegava ela Uma nova submetalhadora Que chegou no game Nova entre as Porque essa arma aqui Já existe No COD No BO4 E chegou para a versão mobile Tranquilo Todo mundo feliz Bate palma Parabéns Activision Primeira vez que ela faz isso Libera uma arma Sem colocar na loja Muito bom Eu fiz o vídeo Falei sobre isso E só que Hoje Por volta de 21 horas Chegou a versão Da GKS Lendária A GKS Esse unicórnio Conforme vocês estão vendo Aqui na imagem Na tela de vocês Aí ó Essa imagenzinha aqui Tá bom Eu vou até salvar ela E vou Mostrá-la aqui Pra vocês Melhor Aqui ó Melhor Chegou essa versão A versão lendária Dela Do unicórnio Beleza Uma armazinha Com efeito Somente estética Na minha opinião Era somente estética Eu não reparei isso Eu não reparei Foi até um inscrito Que me alertou sobre isso Tá bom Aí Ele falou M2 Olha lá A GKS lendária Tá com 5 a mais De dano Do que a GKS comum Eu falei Cara não é possível Não tem como Não Não tem como É a mesma arma Como é que a arma Vai tá com dano Mal que a outra Olha lá Peguei E foi olhar Fiz até um print Fiz até uma postagem Já fui pro twitter Já marquei lá Activision E perguntei O porquê Olha só galera A arma lendária Tá com 5 a mais De dano Do que a arma comum GKS Mesma Galera Me entendo Me entendo Por favor A mesma arma Tá Mesma arma GKS Tá com Dano maior Que a GKS comum 75 A outra com 70 Tá E aí O que vocês tem a dizer Tá As demais coisas Estão Legais Mesma coisa A precisão Alcance Cadência Mobilidade Tudo Mesma coisa 60 55 48 65 Ó 60 55 48 65 Tudo Mesma coisa Só que no dano Ela tem 5 de dano a mais Tá E uma arma Paga Beleza Uma arma paga Uma arma de É É Roleta e pacote E aí O que vocês tem a me dizer Sobre isso Tá bom 5 de dano Faz a diferença Na mesma arma Então E aí Não faz diferença Tá Por isso eu falando Polêmica Será que é um erro Eles vão corrigir isso aí Ou fizeram de propósito Pra A galera Comprar também aí E né Ter um benefício Nessa arma Porque é uma arma lendária Tá bom Mais um Tiro no pé Da Activision Com isso É um tiro no pé Cara É um tiro no pé Não sei o que Esses caras Esses caras Tem na cabeça Tá E fazem Ah mas eu Tá comprando Tem que ter vantagem Caraca Aí o jogo vai virar Pay to win Galera Tá Aí o jogo Ah mas o cara Tá pagando Tem que ter vantagem Se tem vantagem Vai virar pay to win Entendeu Aí o jogo morre Porque vai começar A virar Bagunça Tá bom Foi igual o vídeo Que eu fiz da Locus Quando a Locus Chegou no início Sofri um hate Monstruoso Porque vou falar Negócio de pay to win Tá bom Pode ser que seja Uma correção Pode ser que seja um erro Mas esse erro Tá um pouco bem Um pouco não Tá bem alto Cara É 5 a mais de tão Na arma É uma vantagem Aí Considerável Pra arma Não é Tô certo ou tô errado Galera Beleza Vamos ver O que vai acontecer Daqui pra frente Porque eu fiquei Meio frustrado Com isso aqui Era muito Foi Foi bem estranho Eles cederem Uma arma De graça Logo no início Sem essa arma Tá na loja Eu sabia Que ia vir Em BO Alguma coisa Acontecer É Mano Complicado Galera Complicado Deixa nos comentários O que vocês acham Sobre esse assunto Porque É Cabeludo É bem cabeludo Triste Beleza Então é isso pessoal Vou ficando Por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtindo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para os meus dois games Tamo junto Valeu Fala nóis E fui Até a próxima Abraço E falou Tchau Tchau Tchau